Música O programa Noivos em Foco está em São Paulo, uma cidade conhecida por sua enorme variedade de produtos e serviços. Com o mundo dos casamentos não é diferente. Nessa matéria nós vamos mostrar as possibilidades que São Paulo proporciona a você que vai fazer o seu casamento. Vamos lá? Música Aqui no centro da cidade de São Paulo existe uma rua chamada Rua São Caetano, que é essa que nós estamos. Ela é conhecida como a Rua das Noivas. Saiba só o porquê. Música Bom, e aqui na Rua São Caetano eu encontrei com Carlos Lima, proprietário de duas lojas já há algum tempo. Carlos, há quanto tempo você tem essas lojas aqui na Rua São Caetano e como a Rua São Caetano ganhou essa fama de Rua das Noivas? Pois é, eu tenho loja aqui na Rua já há 21 anos. A Rua São Caetano ganhou essa fama meio que por um acaso. Um lojista que trabalhava com tecido aqui fez um vestido de noiva, colocou numa vitrine, isso há 61 anos e hoje tem essa tradição. Já são mais de 100 lojas aqui na Rua. Como é que é a procura e qual é o dia que mais traz noivas aqui para a Rua? O melhor dia de venda mesmo para os comerciantes aqui é o sábado. A procura aqui é boa porque toda a população de São Paulo já sabe que tem uma rua especializada em vestido de noiva, então vem para cá. Veja bem, essas ruas, eu posso chamar de temáticas, elas trazem muita vantagem tanto para o comerciante, quanto para o cliente, quanto para o consumidor. O consumidor que vem numa rua onde tem 100 lojas do mesmo produto que ele procura, quer dizer, a concorrência é grande. Então ele acaba levando a vantagem, evita de andar muito, São Paulo é uma cidade muito grande, se você puder concentrar a sua compra no lugar, só é melhor. Rua que mais traz tendências do ramo de noiva para, no geral, do Brasil mesmo. Se a gente busca tendências lá fora, ele acaba trazendo para cá, para a rua, e o pessoal vem muito atrás, através de revistas, através de comerciais que a gente faz. Em que ponto da cidade está Old Soares? É com você, Old. Pois é, Vinícius, continuamos em São Paulo, aqui na Avenida Rebouças 28 e 23, e você vai conhecer uma das mais conceituadas lojas, que é a Black Tie. E você vai acompanhar uma conversa, um bate-papo muito gostoso com o Sérgio Augusto, que é estilista exclusivo da Black Tie. Ao meu lado, esse grande profissional que se dedica há mais de 40 anos, só 40 anos, a esta área do estilismo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, prazer em recebê-lo no programa Noivos em Foco. Nós que agradecemos, pelo seu estilismo, de nos levar até lá, Fortaleza e alguns outros estados, né? Sem dúvida, é um prazer. Sérgio, vamos falar um pouquinho do mercado, esse mercado fabuloso do casamento. Como é que está acontecendo em São Paulo e como é que você vê esse mercado? Olha, o fluxo de noiva pra nós é muito intenso. É interessante que muitos casais, até que foram morar juntos, já constituíram, já família, filhos e tudo mais, dos anos 80, 90, resolveram casar. De velga, grinalda, tudo que tem o direito, né? Pompas e circunstâncias. Então, está muito em alto o casamento. Não só, eu acho, aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro, né? Lá, também, em Fortaleza, né? E o público, o paulistano, ele é muito exigente? É, é muito exigente. A paulistana, ela difere um pouco das outras do Brasil inteiro, porque elas são mais clean, né? Elas não gostam muito de muito detalhe, nos vistos, a maioria delas, um tecido nobre, um bom corte e, geralmente, às vezes, um detalhe na cabeça mais original. Qual o tipo de dica que você daria para uma noiva, por exemplo? O que deve ser feito, o que não deve ser feito, por exemplo? Olha, como é um dia muito especial para a noiva, e eu já acompanho há 40 anos as noivas, então, eu sempre digo o seguinte, inclusive, eu dou um curso de etiqueta, não só para ela, como para a família toda. O que acontece aqui na Black Tie. Aqui na Black Tie, uma vez por mês. Então, eu digo o seguinte, tudo pode, desde que tenha equilíbrio e bom senso. O que é isso? Equilíbrio e bom senso? Geralmente, numa capela, numa igreja muito pequena, jamais a noiva deve usar um véu muito longo ou uma cauda quilométrica. Ou também, numa matriz ou numa catedral, extremamente rica em detalhes, barroca, por exemplo, ou a noiva querer ir com um vestido muito seco, sem nada, sem véu. Com certeza, depois de alguns momentos, a igreja está roubando todos os olhares do convidado. Então, a mulher elegante é aquela que assume com naturalidade aquilo que está vestindo. Bem, vamos ver os vestidos? Bem, continuamos aqui com o Sérgio acompanhando esses vestidos. Estes, nesta área, são todos europeus. E vamos falar do Tomara que Caia. E no Pérola, né, Sérgio? É, então, como eu te falei, que é uma tendência muito forte, o Off-White e o Pérola. Esse, para você ver, veja a estrutura dele, é um Tomara que Caia. Então, esse jamais vai cair, porque a estrutura dele é localizada mais aqui, ó. Na cintura. Na cintura. Onde dá a firmeza, né? Exatamente. Porque a renda é um pouco mais rústica, veja, que ela é uma renda racine, ela é mais rústica. E vem por as camadas e a renda acaba antes? É uma sobreposição, uma sobressaia em cima desses babados de tule. Temos aqui ao lado um vestido que ele não é muito usado em Fortaleza, pela tendência de lá, pelo menos. Mas aqui já é uma tendência? Já se usa esse tipo de vestido? Fala um pouquinho. É uma tendência muito forte. Talvez ainda não está usando lá, porque é um estilo mais recente. Mas tem uma procura muito grande, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Então, com certeza, daqui a algum tempo, elas vão usar. É um vestido extremamente glamouroso. Veja para você ver esse detalhe de musseline de seda pura, que ele vem, ele vai descer atrás, forma uma calda. É um vestido que é todo de renda francesa, é uma renda chantilly extremamente fina. Olha para você ver a leveza desse vestido. Bem, agora o vestido super romântico, não é assim? Que pode até dar como sugestão usar no campo, talvez? Também, porque como ele é bem leve, olha, ele tem, inclusive é de organza, essa saia também, é uma proposta muito interessante agora para 2009, esses ruxos, né? Que ele vai fazendo esse movimento. A blusa, ele tem um detalhe bem sutil de rosa, bem clarinho, inclusive se a noiva quiser dar o toque do sapato no tom do rosa clarinho, combinando. com a fita. Eu quis colocar as flores para complementar esse toque leve e romântico. O noivo, qual seria a roupa que você indicaria para acompanhar esse tipo de vestido? Se for à noite um casamento mais bom de circunstância, mais sofisticado, o noivo caberia um fraquete que é o top de linha, que inclusive a Black Tie tem. Nesse momento eu queria agradecer a sua atenção, agradecer a Black Tie, agradecer você, que você é muito simpático, muito talentoso. Obrigado. E foi um prazer tê-lo no programa Noivos em Foco. Muito obrigado e a Black Tie está aberta as portas para vocês, com toda essa simpatia também de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso mesmo. Fique por aí, você está muito bem, você está no Noivos em Foco. Obrigado.